E aí a gente escolheu essa data para voltar a ter esse contato com vocês. Ano passado a gente fez algumas, algumas até foram polêmicas e agora a gente falou, não, está na hora de fazer uma live de novo está na hora da gente ter esse momento e escolhemos nada melhor do que o dia 7 de setembro. Para a gente falar um pouquinho da independência embora a gente tenha lá a série sobre a independência a gente até está pensando em fazer um review, fazer alguma coisa nesse esquema aí, para a gente voltar a falar dos assuntos que a gente apresentou no ano passado, mas a gente percebe que essa é uma data extremamente marcante para o país, é uma data marcante para a gente, então a gente distória essa data, então tem pano para manga se deixar a gente vai ficar aqui a noite toda falando e a gente escolheu esse momento para ter esse contato com vocês e a gente dividiu aqui esse bate-papo em alguns tópicos o primeiro deles não podia de ser inclusive o short que nós fizemos hoje é sobre isso ao invés da gente falar da figura de Dom Pedro exaltá-lo embora a gente vai falar dele daqui a pouco a importância que a gente optou em colocar hoje era de Leopoldino essa figura a gente cara, falar da família real e a gente percebe o quanto o nosso público é atento o nosso público gosta quando a gente fala disso são os nossos shorts e os nossos vídeos maiores com maior visibilidade são relacionados a essa temática o povo gosta de um fugir e falar de Leopoldino é um dos elementos que mais a gente curte porque ela é uma figura única e então o short de hoje é sobre ela então vamos começar a nossa live falando um pouco sobre a relação da independência com as mulheres né Flávia é isso eu sou apaixonada pela história da Leopoldina e eu acho muito ruim ainda ela não recebeu o protagonismo que ela merece na independência do Brasil a gente ainda está muito focado no Dom Pedro né e eu dei essa aula ontem por acaso né eu dei essa aula ontem eu fiz um aulão na escola que eu trabalho em uma das escolas que eu trabalho e eu falei muito sobre o protagonismo das mulheres aí eu falei de várias mulheres né e falei da Leopoldina e aí eu pedi para os meus alunos fazerem essa reflexão né abrimos o livro né e procuramos o nome das mulheres né e não aparecem a Leopoldina aparece num cantinho numa imagenzinha do lado de Dom Pedro e ela aparece como Leopoldina esposa de Dom Pedro I apenas mas nada nada além disso né então a gente está em 2023 e os livros didáticos ainda não ouvem a história das mulheres que tiveram um protagonismo decisivo né na proclamação da independência então assim a Leopoldina eu falei isso ontem eu vou repetir que hoje eu falei no short também sem a Leopoldina o Dom Pedro não teria ficado no Brasil e proclamado a independência isso é muito claro né foi ela que convenceu ele a ficar ele estava com muito medo ele estava muito resistente a gente até entende o medo dele né o medo do novo do que fazer que país é esse que a gente vai né formar e governar como governar enfim a gente entende isso mas ela ter chamado ele um dia antes do tal dia do fico né ele recebe lá as assinaturas pedindo que ele ficar no dia 9 de janeiro ela ter chamado ele conversado com ele convencido ele a ficar né fez a nossa história ser como é né ele proclamar a independência no 7 de setembro e mais né o dia 2 de setembro né quando ela vê que já não tem mais jeito que ela convoca o Conselho de Estado junto com José Bonifácio escreve né lá a a declaração de independência e assina e manda entregar ao Dom Pedro ou seja ela dá o pontapé inicial pra proclamação da independência o Dom Pedro só faz o papel dele de é não tem jeito então vamos resolver isso né então a Leopoldina ela é a grande protagonista da nossa independência política né não haveria 7 de setembro se não houvesse o 8 de janeiro um dia antes do tal dia do fico e o 2 de setembro 5 dias antes da tal proclamação lá às margens do Ipiranga então é importante a gente recuperar essa memória a gente trazer essa memória a gente falar sobre a Leopoldina assim como é importante a gente lembrar a Bárbara de Alencar a avó do escritor José de Alencar uma mulher que participou de dois movimentos revolucionários em Pernambuco ela também não aparece em nenhum livro didático eu estava lendo bastante sobre ela essa semana né é uma mulher revolucionária tem um outro viés porque ela é defensora da república né inclusive ela luta contra o Dom Pedro primeiro na confederação do Equador a gente pode até depois fazer um short uma série falando sobre isso a gente vai fazer inclusive né ela chega a ser presa ela é é considerada a primeira presa política primeira mulher a ser presa política política no Brasil né quando ela luta lá na Revolução Pernambucana né e por que que ela não aparece nos livros didáticos por que que ninguém fala quando se tem lá o textinho sobre a Revolução Pernambucana porque ninguém fala da liderança da Bárbara de Alencar né só porque ela é mulher né esses questionamentos a gente precisa pra ontem fazer e esses nomes precisam aparecer nos livros didáticos né Tchau